Música Pra você ligado na Globo E a bola vai rolar Estádio plotado Daqui a pouco o Caio pra contar pra gente A avaliação que ele faz dos dois times Daqui a pouco todos os detalhes pra você Futebol na Globo Aqui é emoção Grande jogo de futebol O som do estádio tá bom As duas torcidas agitadas Ai que bonito Empolgado o torcedor tá hein Quase tudo pronto pra começar o jogo Vai começar o jogo E a bola tá em jogo Pra você ligado na Globo Que passe Fica com espaço Até dá pra chutar no gol 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 do Goiás Um claro ataque de time Com pé embaixo Com pé no acelerador Baixando a voz e indo rápido Esquecendo o jogo Goyas 1 a 0 1 a 0 Goyas 1 a 0 Gol do Goiás 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 1 a 0 no comecinho do jogo. Vai se expor um pouquinho mais. Vai tentar, até empurrado pela torcida, buscar o gol de empate nesse início, mas vai dar o contra-ataque. Que passe! David, olha a boa arrancada. Foi baixa a bola. Aí é que é o perigo. Ficou de frente, pode bater. Bateu pro gol! Explode na trave! A nossa torcida tá sempre ao seu lado. Não importa a lei onde você jogar, pra crescer, tem que ser pra te ver. Sou sempre o primeiro e a letra de gol. 1 a 0. Cruzamento feito pra dentro. Toque de cabeça! Gol! foi de cabeça pro fundo do gol. Agora ele não perdeu o gol. Agora ele testou bem. empate no placar. Há uma carga emocional que é perceptível, né? Fácil de se notar que não é um time tranquilo. Sabe o peso, sabe o tamanho do... da necessidade, da importância do resultado. Tenta a jogada. Ele marca a falta. e então fica Não, 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 não. Lata. Faz a bola esticada. Bateu para o gol. Na trave. Osvaldo vinha ladrão. E ele perdeu a bola. Foi falta. Tira. Joga para longe. Já jogou esticada a bola para tentar o contra-ataque. Chega bem de ladrão ali. Osvaldo. E agora sim o árbitro apita o fim do primeiro tempo. Um a um no placar. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. O segundo tempo. Faz a abertura. Dá até para bater no gol. Chegou perigosamente. Chegou perigosamente. Manda a bola para longe. Arreveço na penal. Lançamento. Bola bem lançada. Juninho. 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 A nossa torcida está sempre ao seu lado. Não importa o que você joga. Para vencer. Vem ser heré. Para te ver. Sou sempre o primeiro. hopefully o primeiro. Protegeu bem. Ele marca a falta. Eu não. My остASX. Eu não. Oador. Eu não. Eu não. Eu não. Aparece no meio da grandinha, linda jogada na chance. Bateu a bola para o campo de ataque, pintou a bolinha na tela, daqui a pouco tem mais gol para você conferir. Tenta achar o caminho para chegar à área. Abriu para receber, bateu para o gol! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fica viva a bola Botou na frente, botou bem na frente. E nesse momento o árbitro apita fim de jogo. E aí E aí E aí E aí